Música Aqui na Faculdade La Salle nós temos o programa de mobilidade acadêmica dividido em curta e longa duração. Nos programas de curta duração o acadêmico fica entre 15 a 30 dias. Os programas de longa duração são os intercâmbios por si só, caracterizados por no mínimo 6 meses. Onde o aluno sai da Faculdade La Salle e vai estudar o seu curso de graduação e outra instituição conveniada. Todos os semestres a Faculdade La Salle publica o edital de incentivo à mobilidade acadêmico. Onde contempla até 5 acadêmicos, os alunos que preenchem os requisitos descritos no edital. Eles têm a isenção da mensalidade tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então esses alunos eles apenas têm os custos de moradia, alimentação, transporte e também os trâmites internacionais que eles precisam para fazer para irem estudar lá fora. Sempre vai ter mudança porque é outro país, tem as diferenças, as diferenças culturais. Só que ao mesmo tempo é tudo novidade. Então você quer saber, você quer conhecer, você conviver com outra pessoa, com outra cultura, com outras línguas. Tudo é aprendizado. Tinha professores de vários países, tinha professor do Canadá, tinha professor da África, de Portugal e o curso era todo inglês. Eu pude desenvolver o meu inglês bem melhor. Em 2018 a Faculdade La Salle recebeu pela primeira vez alunos internacionais que vieram cursar disciplinas nos cursos de agronomia e agronegócio por um semestre. Eu amo muito descobrir outros países, outras culturas muito diferentes de tudo que eu conheço. Também o Brasil é um dos maiores produtos agricultores do mundo. Eu escolhi a Salle de Lugadorio Verde porque o Mato Rosso é uma região de muitos produtos na agricultura. As culturas são muito diferentes. Aqui tem algodão, milho e soja. O que tem na França? Eu visitei algumas fazendas de amigos da faculdade. Estava muito interessante explicar ao meu todo como as fazendas funcionam. Estava muito interessante para mim. As fazendas brasileiras são mais grandes que as fazendas francesas. É uma diferença de produção. Eu acho que todos os franceses que vão estudar no Brasil, todos, são muito felizes de conhecer o Brasil. Você vê outra realidade, você aprende coisas novas e também pode fazer uma comparação com a nossa realidade aqui. Então tudo isso eu acho que conta muito, né? Se você tiver a oportunidade de fazer algo diferente, que você se abra para fazer isso. Saia da sua zona de conforto.